São oito horas e oito minutos, nós estamos de volta aqui com o Manhã de Notícias. Esta semana, dois deputados federais denunciaram a Comissão de Valores Mobiliários, uma dobradinha está acontecendo entre o empresário Lírio Parisotto e o senador Eduardo Braga envolvendo a Eletrobras, a estatal responsável pela maioria da energia produzida e distribuída no Brasil. Tramita no Congresso Nacional uma medida provisória que trata da privatização da Eletrobras e o Eduardo Braga há muito tempo trabalha, usa o seu mandato a favor da privatização da Eletrobras. Segundo a denúncia dos deputados federais, o empresário Lírio Parisotto, que é um dos acionistas da Eletrobras, comprou ações da Eletrobras diante da iminência dela ser privatizada, numa operação como se fosse uma informação privilegiada, ele comprou muitas ações, eu não sei o volume de ações, mas são muitas. Afinal, Lírio Parisotto é um dos homens mais ricos da América Latina. Segundo a revista Forbes, ele tem mais de dois bilhões de dólares e ele estaria sendo favorecido por informações privilegiadas que lhe são repassadas pelo senador amazonense Eduardo Braga, o maior entusiasta no Congresso da privatização da Eletrobras. Essa denúncia foi encaminhada à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E ao ser questionado por jornalistas sobre sua ligação com Lírio Parisotto, o Eduardo Braga apenas disse que o conhece, minimizando o tamanho e a importância dessa relação que não é de simples conhecimento. A relação entre Lírio Parisotto e Eduardo Braga é algo a ser investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelas instituições de fiscalização desse país, pelo Tribunal de Contas também da União, que tem interesse em elucidar o que está por trás das privatizações da Manaus Energia, que eu já denunciei aqui recentemente, e vocês sabem que quem arrematou a Manaus Energia são pessoas muito próximas ao Eduardo Braga, o empresário Eladio Cameli, que foi o empreiteiro que mais benefícios recebeu do governo Eduardo Braga. Ele é o dono de fato da Manaus Energia, ele foi o empreendedor, ele foi o financiador, foi ele que deu o dinheiro, embora não esteja no contrato social da Amazonas Energia. Mas Amazonas Energia é um capítulo a parte, vamos falar agora de Eletrobras. Eduardo Braga, você não é apenas um mero conhecido do Lírio Parisotto. Eu vou fazer algumas perguntas para você, Eduardo Braga, neste momento, mostrando algumas evidências de que há algo muito mais sério entre você e ele. Eu vou começar, Eduardo Braga, te mostrando as fotografias de um iate, de um iate que está neste momento ancorado no Mediterrâneo, na Europa, lá no mar Mediterrâneo, entre a França, entre a Itália, entre os países mais ricos da Europa. O barco, o iate, de mais de 100 milhões de dólares, portanto um barco que custou mais de 500 milhões de reais. 100 milhões de dólares era um barco que era de um príncipe saudita, de um príncipe, de um sheik do petróleo. O nome do barco do iate chama-se Wear Dreams, que na tradução literal para o português quer dizer eram sonhos. Wear Dreams, um barco de 170 toneladas. O dono desse barco chama-se Lírio Parisotto. Você conhece esse barco, Eduardo? Você já andou nesse barco? Você já se hospedou nesse barco, Eduardo Braga? Estou lhe perguntando e gostaria que você respondesse a sociedade amazonense. Você andou nesse barco? Você já se hospedou com sua família nesse barco? Se você dizer que não, eu vou dizer que você está mentindo, porque você já usufruiu das benesses desse barco por diversas vezes. E eu vou dar agora duas datas em que você se hospedou nesse barco do Lírio Parisotto. Você se hospedou em dezembro de 2015 em Sambarte, na praia mais chique do Caribe, na praia de Sambartolomeu, que é uma praia, uma ilha francesa que é cobiçada por príncipes, por chefes de estado, por bilionários do mundo inteiro que tem casas em Sambarte, onde você estou investigando, você soube que você comprou uma casa, mas ainda não vou afirmar ainda. Mas aonde você passa todas as suas férias, Eduardo Braga? Você passou uma das suas férias, você estava hospedado neste barco, o Air Dreams, um barco de 100 milhões de dólares, comprado pelo Lírio Parisotto com o dinheiro que ganhou na Zona Franca de Manaus, graças aos benefícios fora de lei e fora da curva que você concedeu ao Lírio Parisotto, apenas para a empresa do Lírio Parisotto. Você usou de um termo de acordo, de uma lei, uma lei que você criou no ano de 2003 para beneficiar o Lírio Parisotto. Eu tenho o número da lei aqui, uma lei que isentou totalmente a Videolar, que à época era uma empresa forte em 2003, era uma grande empresa da Zona Franca de Manaus, e depois você estendeu os benefícios dessa lei para a empresa AMZ, hoje Inova, que é uma empresa do Lírio Parisotto, que você usava o helicóptero do governo para sobrevoar a empresa do Lírio Parisotto. Você, como governador, pegava o helicóptero do governo e ia sobrevoar, como se tivesse algum interesse naquela empresa. Mas voltemos ao barco, Eduardo Braga. Você se hospedou várias vezes aí e outras vezes em Sambarte, Eduardo Braga. Você alugou uma casa em Sambarte por 40 mil euros. 40 mil euros por 15 dias. O euro a 7 ou 8 reais, que é a cotação do euro hoje no mercado, você gastou em vários anos novos que você passa, desde que você se tornou governador e ficou rico, você passa todo o ano novo em Sambarte. 40 mil dólares, 40 mil euros, porque a moeda lá é euro, é uma possessão francesa. Você se hospeda lá gastando 40 mil euros por 15 dias, Eduardo Braga. Eu vou te mostrar outras fotografias. Já mostrei do barco, agora vou lhe mostrar outras fotografias, Eduardo Braga, e perguntar se você conhece o Restaurante Bonito. Restaurante Bonito, o mais famoso da ilha de Sambarte. Está na tela, o telespectador está vendo agora as imagens do Restaurante Bonito. Um local que você frequenta várias vezes e esteve também no Réveillon, na noite de Réveillon, de 2015 para 2016. Você esteve com toda a sua família e a família do Lírio Parisotto nesse restaurante. Vocês passaram a virada do ano nesse restaurante aí. E agora, pasme, senhor telespectador, senhora telespectadora. Uma cadeira, para sentar numa cadeira desse restaurante, uma cadeira nesse restaurante foi desembolsado por cada pessoa, 8 mil euros. É quanto custa sentar em uma cadeira do restaurante Bonito, o restaurante mais famoso de Sambarte, onde Lírio Parisotto passou o ano novo de 2015 para 2016, juntamente com Eduardo Braga, mostrando que as relações entre ambos são muito mais do que um mero conhecimento. aí está, vocês continuam vendo a poderosíssima, a cobiçadíssima ilha de Sambarte, onde o senador Eduardo Braga gasta o dinheiro dele, dinheiro que ele ganhou no estado do Amazonas. Eu desafio Eduardo Braga a dizer que é mentira, trazendo a público o passaporte dele. Mostre o seu passaporte, Eduardo Braga, o passaporte que você usou nesse período que eu estou mencionando. A partir do momento que você foi governador, eu estou desafiando a você mostrar o seu passaporte e dizer que é mentira que você passa todos os anos novo, as viradas, os Réveillons, lá na ilha de Sambarte e frequentando, entre outros restaurantes. Eu tenho uma relação aqui, Eduardo, eu tenho uma relação dos restaurantes que você frequenta, mas eu estou mostrando agora o restaurante Bonito, onde você passou o ano novo com o Lírio Parisotto. E quem é que pagou essa conta, Eduardo? Quem pagou a conta do ano novo no restaurante Bonito foi o Lírio Parisotto. Uma conta que deu algo em torno de 200 mil euros, mais de um milhão de reais à noite de Ano Novo do senador Eduardo Braga e do Lírio Parisotto. Pago no cartão de crédito do senhor Lírio Parisotto. Eu estou afirmando, pago no cartão de crédito do senhor Lírio Parisotto. Aí o Lírio Parisotto, o Eduardo Braga vai dizer assim, mas ele pagou com o dinheiro dele, pagou com o dinheiro dele, a verdade. Lírio Parisotto é um empresário, tem dinheiro, tem lastro, ele pode pagar. Mas pagou por que, Eduardo Braga? Por que que ele fez essa generosidade pra você? Por que que ele fez esse mimo pra você e pra sua família, gastando mais de um milhão de reais numa noite? Estou afirmando, pago no cartão de crédito do senhor Lírio Parisotto, no Réveillon da noite do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro na famosérrima Ilha de Sambarte, no Caribe. A ilha mais famosa do Caribe. Você conhece, Eduardo Braga? E outra coisa, como é que você chegou na ilha de Sambarte? Que não tem voo regular pra ilha de Sambarte? Como é que você chegou lá? Eu sei como é que você chegou. Você foi no jato, no Gulf Stream do Lírio Parisotto, um jato que decolou de São Paulo, fez escala em Macapá, fez escala em Macapá, onde você poderia ter feito a imigração, a emigração, Eduardo, você poderia ter feito em Manaus, porque é praticamente a última cidade do norte do país, mas próxima de Sambarte, mas você fez escala, aliás, você fez várias escalas, em vários voos, você fez escala em Roraima, em Boa Vista, num dos voos, você fez escala também em Macapá, indo para a poderosa ilha de Sambarte, no avião do Lírio Parisotto, que você conhece muito bem, um Gulf Stream, e a Polícia Federal pode rastrear suas saídas de Manaus, Eduardo Braga. A Polícia Federal tem acesso às informações de imigração e de imigração. Aí está na tela o avião Gulf Stream do Lírio Parisotto, que custou 50 milhões de dólares, um avião, comprado com dinheiro, ganho na Zona Franca de Manaus, graças à generosidade do Eduardo Braga como governador. Você fez um mimo, você fez uma, uma benemerência, você fez um ato de caridade para o empresário Lírio Parisotto, né, o Eduardo Braga. Caridade com o dinheiro dos outros, Eduardo, é muito fácil. É muito fácil você usar o dinheiro do povo para enriquecer e tornar bilionário um empresário que era apenas milionário. Graças a esses documentos todos que eu estou mencionando, são termos de acordo, que você assinou como governador, você determinou que fosse assinado, esses documentos estão, eu tenho cópias, mas se o Ministério Público quiser, eles estão na Secretaria de Planejamento do Estado, é só requerer os termos de acordo assinados em favor da Videolar e em nome da AMZ, a poderosa empresa instalada na Zona Franca de Manaus hoje de propriedade do Lírio Parisotto. Dizem que é dele, né, Eduardo? Dizem que é dele, no papel é dele. Eu não posso afirmar nada ao contrário, mas eu tenho, Eduardo, eu tenho outras evidências, evidências da sua amizade com o Lírio Parisotto. Aliás, eu tenho um caminhão de evidências, vou usar um estoque apenas agora, já falei do avião que você usou, estou dando as datas, o avião que você usa, ele, o jatinho dele, dizendo por onde você passou, o jantar no restaurante bonito, lá em Sambarte, a hospedagem que você fez no barco dele no ano, nesse ano novo aí, que o Lírio estava, nos outros anos você se hospeda pagando 40 mil euros, você é um cara milionário, que você esconde essa riqueza que você tem, né? Eu quero saber se você declara no imposto de renda as suas idas para Sambarte e o que você paga lá, Eduardo Braga, 40 mil euros pelo aluguel de uma casa. Eu quero saber se você paga e declara no seu imposto de renda, Eduardo. Então, eu vou agora para Ibiza. Você também se hospedou com sua família no iate que era de um príncipe saudita, a história do barco é a seguinte, um príncipe saudita fez esse barco para o filho e o filho morreu. O rei lá, o sheik, da Arábia Saudita, perdeu o encanto pelo barco, perdeu o amor pelo barco, pela morte do filho e vendeu para o Lírio, para os outros. Esse barco aí, um barco de 170 toneladas, chama Weird Dreams, quer dizer eram sonhos, eram sonhos, né? O nome, a tradução para o português, eram sonhos, mas se tornaram realidade, né? Dudu e Lírio Parisotto. Você se hospedou nesse barco também em Ibiza, em Ibiza, na Espanha. Aliás, o Eduardo Braga gosta do que é bom. Ibiza é a famosa praia da Europa, é a praia mais famosa da Europa. Em noites e mais noites regadas aí ao vinho chevalblanc, a Chateau Petrus. Eu quero que você desminta, Eduardo Braga, porque eu tenho provas que você esteve no barco em Ibiza, na Espanha, no ano de 2015. Você se hospedou nesse barco também, você e sua família. São evidências da sua relação com o Lírio Parisotto, a quem você apenas disse que conhece. É o Lírio Parisotto que está na boca da botija agora querendo comprar a Eletrobras a preço de banana. O Eduardo Braga trabalhando no Congresso pra gente vender o patrimônio nacional a preço de banana pro Lírio Parisotto, que já é acionista, já comprou um monte de ações. É preciso que se investigue em que momento o Lírio Parisotto comprou as ações da Eletrobras. Em que momento? Isso é assunto para o Ministério Público investigar. Em que momento ele comprou ações da Eletrobras? E por que comprou? Porque tinha informações privilegiadas de que ela seria privatizada e a privatização está em curso no Congresso Nacional. Mas Eduardo Braga, eu vou dar agora uma outra evidência da sua relação muito íntima com o Lírio Parisotto. 27 de julho de 2015. Você sabe onde você estava? Você se lembra? Você sabe essa data pra ti é importante? 27 de julho de 2015. Você estava num show, num show na Alemanha, num show de um grande artista, que eu tenho a maior vontade, eu tenho a maior inveja de você, Eduardo, que pôde assistir ao lado da Sandra Braga, que estava nesse dia comemorando o aniversário dela. Roda aí o show que o Eduardo Braga assistiu, junto com o Lírio Parisotto, no dia 27 de julho de 2015. Pois é, Eduardo Braga, você esteve com a Sandra Braga, comemorando o aniversário dela, vendo o show do Rob Williams, cantor inglês de maior sucesso. Você não estava no meio do povo, não, esse show foi num teatro, vocês foram num teatro exclusivo, num show caríssimo, que o Lírio Parisotto também comprou o ingresso, com o dinheiro que ele ganhou, graças a sua generosidade, a sua benemerência que você fez com o dinheiro público, abrindo mão de imposto, abrindo mão de ICMS, abrindo mão da riqueza do povo do Amazonas. Você foi ao show do Rob Williams comemorando o aniversário de Sandra Braga na Alemanha. Eduardo, eu tenho um caminhão de evidências da sua relação com o Lírio Parisotto, mas eu vou encerrar com uma que aconteceu. Numa festa, você, ao lado do Lírio Parisotto, na frente de várias pessoas, já tocado, você tinha tomado várias garrafas de Chateau Petrus com o Lírio Parisotto, você já estava fora de si, já não estava dominando mais a sua, a sua, o raciocínio. E é quando a gente bebe, né Eduardo? Quando a gente bebe, a verdade aflora. A informação, aquela informação que é sigilosa, acaba saindo, porque a gente fica com a boca frouxa. E você, nessa noite, na frente de várias testemunhas, eu vou dizer logo onde foi, foi na Bahia, no casamento da sua filha. Você, na frente de várias pessoas, num bar, à tarde, não foi no ato da festa, não. Foi no restaurante do Hotel Tixai. Você, já com várias garrafas de vinho na cabeça, com várias testemunhas assistindo. Você bateu várias vezes no peito, assim, do Lírio Parisotto, nas costas do Lírio Parisotto e disse Ganhamos ontem 20 milhões de reais numa operação na Bolsa de Valores. Você disse isso na frente de várias testemunhas. Bateu no ombro e disse, Lírio Parisotto, nós ganhamos ontem só numa operação 20 milhões de reais. Mas, numa operação na Bolsa de Valores, Eduardo, as datas estão aí e é muito fácil chegar e apurar o que foi, o que aconteceu na véspera, saber se é verdade ou se foi fanfarronice sua. Eu não acho que foi fanfarronice. Eu acho que é verdade, que você ganhou 20 milhões de reais, que essas ações não estão declaradas no seu imposto de renda, Eduardo. Eu conheço o seu imposto de renda, você não tem ação declarada lá. Como é que você ganhou 20 milhões de reais num dia, numa operação na Bolsa de Valores? Você disse isso na frente de várias testemunhas que vão testemunhar, meu favor, se você me processar, Eduardo. Que vão lá dizer e vão levar mais detalhes. Detalhes, Eduardo, que vão arrepiar, deixar mais arrepiados e mais perplexos os cidadãos amazonenses, humildes. As pessoas que moram nas margens do Igarapé, do Prozamin, Eduardo. As pessoas que moram na beira do esgoto. Aquelas que foram beneficiadas pelo Prozamin, aquelas que não foram. Porque, segundo o delator da Andrade Gutierrez, você pedia 10% de todas as obras da Andrade Gutierrez. Você vai se acertar com essas pessoas. Você é candidato a governador, Eduardo. E eu teria imenso prazer em debater com você sobre essas questões todas. Que você viesse ao meu programa, sentasse ao meu lado para dizer se é verdade ou se é mentira. Você tem todo o tempo do mundo que você quiser, Eduardo, para dizer se é verdade ou se é mentira. Tudo que eu disse agora. Que você viajou várias vezes no avião do Lírio, que você foi pra Sambarte, que você paga 40 mil euros por cada 15 dias que você fica lá. Que você se hospeda no navio, no iate, que era de um príncipe saudita, que hoje é do Lírio Parisotto. Esse iate, wear dreams, eram sonhos. Que você se hospedou em Ibiza. Eu quero que você diga que é mentira o show do Robbie Williams. Que você foi com a Sandra Braga e o Lírio Parisotto. O Lírio que era casado à época com a Luisa Brunet. Aliás, a Luisa Brunet, que está hoje na revista Veja. Várias páginas da revista Veja dessa semana foram dedicadas à luta que a Luisa Brunet virou depois daquele episódio da agressão, aquela confusão que aconteceu, que o Brasil todo tomou conhecimento. Ela acusa o Lírio Parisotto de tê-la espancada, mas ela virou uma espécie de liderança nacional, um porta-voz, ela é uma porta-voz das mulheres que são agredidas, vítimas de feminicídio, de violência doméstica. Aliás, violência doméstica é um assunto que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, né? Agressão contra a mulher tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui neste momento. Vocês estão me entendendo, né? Vocês estão me entendendo, estão me entendendo do que eu estou falando. Mas, Eduardo, eu tenho muita coisa para mostrar e provar sobre você. Dando datas, locais, acontecimentos e fatos que eu quero que você desminta. Eu quero que o Lírio Parisotto desminta essa despesa do dia 31 de dezembro de 2015. 200 mil dólares. Aliás, não é dólar. Dólar é a fichinha. É euro. 200 mil euros no jantar pelo ingresso, que ele pagou 8 mil euros por cada cadeira no restaurante bonito. 8 mil euros por cada cadeira. É muito dinheiro, né, minha gente? É muito dinheiro. Você que mora na beira do esgoto agora deve estar vomitando de ódio. Eu estou aqui também com ódio, com nojo de tudo isso que eu acabei de noticiar aqui. Mas eu volto, Eduardo. Eu volto. Lírio, me aguarde. Vamos ao intervalo e eu volto já. Vamos ao intervalo e eu volto.